Considerada o ponto alto da 54ª semana Luiz de Queiroz, a reunião de congraçamento dos ex-alunos reúne, nesse sábado, dia 8 de outubro, em frente ao prédio principal aqui da Exalc, mais de 1.500 pessoas, entre ex-alunos e familiares. É o tipo de encontro que permite você rever velhos amigos, companheiros, você lembrar um pouco do que foi a sua vida, talvez a melhor parte da sua vida tenha sido vivida aqui dentro, e favorecer uma coisa que a Exalc tem de bonita relativamente a outras escolas, que é a tradição. Esse convívio harmonioso que existe entre alunos, entre colegas, entre professores, entre funcionários, é uma coisa que transcende a escola, ele vira, passa a fazer parte da família da gente. E uma oportunidade como essa, ela é muito, muito boa, porque permite você manter esses vínculos, esses elos vivos. Acho que é algo que está de parabéns por promover uma reunião como essa.